A Polícia Militar de Meio Ambiente de Formiga multou um homem em quase R$ 9.000,00, R$ 8.975,00, por ele ter provocado queimadas em áreas de pastagem. A ação ocorreu após diversas denúncias de moradores, relatando a prática recorrente de queimadas na região durante o mês de agosto. As queimadas causaram transtorno significativo aos moradores e também ao meio ambiente. Houve até a interrupção parcial no fornecimento de água, devido ao dano à tubulação do Serviço Autônomo de Água Esgoto, o SAI, provocado pelas chamas. Após a investigação e o uso de imagens de monitoramento de residências na região, os militares conseguiram identificar o responsável. O suspeito, ao ser abordado, admitiu a autoria das queimadas em quatro pontos distintos, ali na região de Formiga, onde aconteceu esses incêndios. Além da multa administrativa, foi lavrado o boletim de ocorrência, que será encaminhado ao Poder Judiciário para as medidas criminais cabíveis. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, o corpo de bombeiros também foi acionado em dias diferentes para controlar as chamas.